Quem é ela? Coração acelera sempre que ela brota Quem é ela? Shortinho, curtinho, cabelo nas costas Diz pra ela Pra chegar devagar que eu tô apaixonado Chama ela E avisa pra ela que eu mandei dar o papo É, tu vai ganhar aquelas coisinhas É, me apaixonei nessa novinha Gamei, que mulher gostosa Eu gosto quando ela joga, joga e joga É, tu vai ganhar aquelas coisinhas É, me apaixonei nessa novinha Gamei, que mulher gostosa Eu gosto quando ela Joga, joga e joga Joga, joga e joga Joga, joga e joga Joga, joga e joga Quem é ela? Coração acelera sempre que ela brota Quem é ela? Shortinho, curtinho, cabelo nas costas Diz pra ela Diz pra ela Pra chegar devagar que eu tô apaixonado Chama ela E avisa pra ela que eu mandei dar o papo É, tu vai ganhar aquelas coisinhas É, me apaixonei nessa novinha Gamei, que mulher gostosa Eu gosto quando ela joga, joga e joga É, tu vai ganhar aquelas coisinhas É, me apaixonei nessa novinha Gamei, que mulher gostosa Eu gosto quando ela Joga, joga e joga Joga, joga e joga Joga, joga e joga Joga, joga e joga Quem é ela?